As vésperas da apresentação Gala Joellen, prevista para este sábado, o estúdio de balé clássico em São João da Boa Vista continua em processo de formação. Essa semana o Corpo de Dança recebeu a bailarina e mestra Eleusa Lorenzoni da Royal Dance Academy of London. O evento faz parte das comemorações de 15 anos da escola de balé em São João da Boa Vista. Marca ainda 32 anos de criação da escola, contabilizando sua origem e permanência em Ribeirão Preto. As vésperas da apresentação Gala Joellen, prevista para este sábado, o workshop integra a sexta edição do programa Personalidades da Dança. Inclui formação às bailarinas do estúdio e convidados. A professora desta edição, Eleusa, além de professora de balé, é especialista em ponta e repertório e também atua como diretora da revista Dança Brasil, com veiculação nacional. O espetáculo Gala Joellen está marcado para este sábado, às 8 da noite, no Teatro Municipal, em São João da Boa Vista, e vai contar com a participação da companhia Joellen Salles. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na sede do balé Joellen, que fica na Avenida Durval Nicolau. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na sede do balé.